Tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da CAF. Considere dois ácidos hipotéticos monopróticos, ambos em solução aquosa, concentração de 0,1 mol por litro e 25 graus Celsius. Essas informações aqui não vão importar muito. O que vai importar aqui é o PKA, que é 4,75, e o PKA, que é 9,22. Então a gente tem um ácido que é o HA, com menor PKA, e um ácido genérico, HB, com maior PKA. Então não tem sentido eu ficar lendo as afirmações para você se você não sabe o que é o PKA. Então eu vou começar assim, fazendo de conta que você não sabe nada. Então eu vou te dar duas coisas que a princípio você teria que saber para conseguir fazer essa questão. Então a primeira informação é o que é um KA. O KA é a constante de ionização de um ácido fraco. Então imagina assim, um ácido geralmente tem essa formulazinha aqui, tem um H⁺ na frente e ele libera esse H⁺ aqui na água, originando aqui o íon hidrônio, por exemplo. Só que geralmente vai aparecer de forma escrita simplificada, que vai ser essa aqui, onde a gente tirou uma água desse lado e uma água desse lado aqui, tanto no produto como no reagente. Então a gente fez essa troca. Então só ficou, a gente fez essa subtração, ficou HA formando H⁺ em A⁻. Bom, no momento que eu fiz isso, eu só tenho que saber que a constante de equilíbrio é dada por produto sobre reagente. Se eu souber isso aqui, eu consigo montar uma fórmula muito fácil sem decorar. Então como essa reação foi dada pela questão, e mesmo se não tivesse sido dada, tu consegue fazer uma ionização do ácido que é formando seus íons. Então esses aqui são os produtos, H⁺ e A⁻, que é um ânion genérico. Então estão aqui meus produtos divididos pelo reagente. O que é o meu reagente? O HA. Então está aqui a minha constante de ionização do ácido, dada por essa fórmula aqui. Então o que é legal você saber? Que se eu tiver uma maior concentração de hidroxônio, quer dizer, se eu tiver um ácido mais forte, com grau de ionização maior, o meu KA é maior. Tem questões que simplesmente perguntam isso. Quem tem KA maior é um ácido mais forte. E pronto. Então tu pode tirar várias deduções. Por exemplo, quanto maior for o valor de KA, maior a constante de ionização do ácido, maior a força dele. Então esse ácido é mais forte. Então melhor vai ser a condução de corrente elétrica, porque eu vou ter mais íons. Então ele conduz melhor a corrente elétrica. E além disso, se tiver uma lâmpada ali que passa por essa solução à corrente elétrica, o brilho dela associado a essa condução de corrente elétrica vai ser mais intenso. Agora que eu entendi o que é o KA, a gente pode partir agora para a outra, que vai ser o PKA. Então o que vai ser o nosso PKA? Ele é o colugaritmo da constante de ionização do ácido fraco. Quer dizer, ele é o colugaritmo do KA. Para quem não sabe o que é um colugaritmo, é o menos log do KA. Então simplesmente isso, não tem segredo. Como a gente já sabe a fórmula do KA, e eu também sei que o ácido mais forte é o que tem maior KA, o que você tem que saber nessa fórmula aqui? Se eu tiver um maior valor de KA, eu vou ter um menor valor de PK. Então cuida com essa relação aqui. Quanto maior o meu KA, menor o PKA. É tipo pH. Quanto menor o pH, mais ácido o cara é. Beleza? Se tu quiser, a gente pode fazer um cal. Então se tu fizer o menos log de 10 a menos 2, esse menos 2 aqui, ele vem para frente, a propriedade dos logs, e menos com menos fica mais. Então fica 2. Então resumindo, tu pega o expoente, tira o sinal e tu tem um KA. Tu tem como transformar o PK em KA e vice-versa. É muito fácil. De novo, se a porquê for 10 a menos 4, eu pego o menos 4, tiro o sinalzinho, e o meu PK é 4. Fácil, né? Então olha só, esse cara aqui é o nosso maior KA, e ele tem o menor PKA. Show? Ah, mas se aparecer uns números difíceis assim, que a CAF adora, né? Cara, não tem problema. É muito fácil aparecer, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 4, né? Você pega o 4, que nem está aqui, e você desconta o log de 2, que é 0,3. Aí fica 3,7. Eu vou fazer de novo, tá? Só para ter certeza que você vai entender. Olha só, se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 10 a menos 4, né? Eu só pego esse 4 e desconto o log de 3, que é 0,48. Por isso que o nosso PK aqui fica 3,52. Última vez, se eu tiver 5 vezes 10 a menos 4, eu pego o 4 e desconto o log de 5, que é 0,7. Aí fica 4 menos 0,7, 3,3. Combinado? O que é legal você saber aqui, entre esses aqui, né? Qual que é o meu maior KA? Esse cara aqui. Então qual que é o meu menor PKA? Esse cara aqui mesmo. Show? Só tem que saber que essa proporção aqui é inversamente proporcional. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Ó, anota isso aqui. Quanto menor o PKA, maior é o KA e maior é a acidez. Então agora eu posso voltar para a questão e dizer para vocês, olha, tá vendo esse KA aqui? Como eu acabei de aprender, né? O menor PKA, ele vai ser o maior KA e, portanto, vai ser o ácido mais forte. Então esse cara aqui é o que tem maior acidez. Ó, que letra linda, cara. Então como aqui tem maior acidez, né? O que eu posso dizer com relação a isso, né? Que os equilíbrios, no equilíbrio, né? O ânion A- é numericamente maior que o B-. Sim, né? Tem muito mais desse cara aqui, né? Junto com esse, do que do B e do H+. Então isso que é verdade. Outra, né? O ácido HA é mais forte que o HB? Sim, foi o que a gente acabou de aprender, né? E no equilíbrio de ionização, do ácido HA é válido a seguinte relação. Cara, essa relação é chamada de equação de Anderson-Hasselbach. Eu vou fazer o seguinte, como eu não abordei ela aqui nessa questão, eu vou colocar um vídeo que é uma aula explicando só essa relação, tudo bem? Então nesse vídeo vai explicar uma aula só sobre isso e eu te coloco ainda a questão do último vestibular agora, tá? De 2021, 2020, barra 1, que caiu essa equação. Tu tinha que aplicar essa equação na prática. Então eu vou deixar para você treinar isso aqui e essa aqui é a verdade. Agora, a base conjugada do ácido HA é mais forte que a base conjugada do HB. Não, toda vez que eu tiver um ácido forte, tá? A base conjugada dessa criatura aqui é uma base mais fraca. Isso é chamado teoria de Bronsted-Lowry, tá? Então se o ácido é forte, a base tem que ser fraca. Então essa aqui é que está errada. E como a CAF, né, geralmente nas questões teóricas, ela quer o exceto, você tem que cuidar disso, né? Ela vai ser nossa resposta aí em letra D, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder aqui para vocês, tá? Eu vou deixar, conforme eu prometido aqui, a minha aula sobre a equação de Anderson, da equação de Anderson-Hasselbach e também a última questão que caiu nisso, tá? Então bons estudos, forte abraço, tchau! Tchau!